Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série, galerinha E se você gosta da série e quer que ela continue, deixa o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque é muito importante mesmo, sério, se você deixar o like, eu tenho certeza que você vai perder o bebê antes do Natal, hein? Hã, 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 eu posso usar um jutsu e você vai fazer isso O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Hã, hã? Então deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, muito divertido, valeu, falou, é nóis, fui! Como pode ter, pode ter mais um Otsutsuki vivo? Eu acho que realmente o que eu falei pra ele é verdade Eu sinto o mesmo chakra que eu sentia quando tava com aquela marca em mim Então quer dizer que esse é o poder desse cara Ele é muito poderoso, muito mesmo Só que... Pode entrar Cadê o Saruto? Hã? Cadê o Saruto? Ele foi passear Você não ia trazer ele aqui pra mim conversar com ele? Ele foi passear com a escola Ai meu Deus do céu Tá Tio Sasuke, aconteceu uma coisa que a gente não tava esperando O que? Bom Você saiu pra ele se chamar o Saruto Chegou um cara super esquisito Falando que ele era do clã Otsutsuki Falando um monte de coisa relacionada a isso Que ele não é do mal Que ele não gosta de lutar, sabe? Mas que o principal objetivo dele É reviver o clã Otsutsuki, tio Sasuke Como assim? É, ele quer reviver o clã Otsutsuki Quer reviver o Momoshiki O Shing Quer reviver todo mundo Que a gente já derrotou um dia E falou que A gente é meio que umas pedras no sapato dele Pra gente não se intrometer Nesses planos dele Meu Deus do céu Tá, eu tenho uma coisa O pessoal da tua vila tá sendo bondoso hoje em dia, né? Por quê? Eles me interessaram isso aqui, olha Isso é gostosão, né? Não, não come isso, não come isso Não, 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 não come isso Isso O cara do Otsutsuki me deu uma coisa bem parecida com isso Se não for igual Sério? Sério, não come isso Será que ele deixou isso pulado pela vila? Não sei, isso aqui pula um monte Não sei disso Ai, meu Deus do céu O tio Sasuke, ele falou que Tipo assim, se a gente não se intrometer Ele não vai vir atrás da gente Só que eu fico imaginando Como que a gente vai confiar no clã Otsutsuki E se ele reviveu a Kaguya Reviveu o Momoshiki Reviveu um monte de gente Você tem razão Ai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça Mas você sabe o nome dele? Não, ele falou que não iria falar o nome dele pra mim Mas eu tenho quase certeza de uma coisa, tio Sasuke Quando aquela marca ficou presa em mim Que eu não consegui me controlar Eu tenho certeza que era uma marca dele, tio Sasuke Quase certeza Era o chakra igualzinho 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 mesmo Sem pôr nem tirar nada Eu acho que o Kawaki trabalha pra ele Eu acho que o Kawaki trabalha pra ele A organização, o cara tá junto com ele E ele que manda em tudo Ele é mais acima do que o próprio Momoshiki, então Eu creio que sim Só que eu tô com medo disso Tipo assim, por que ele quer reviver o clã Otsutsuki O que que ele quer com isso? E eu tenho medo de uma... Mas o poder dele é grande? Bom, ele me mostrou um pouco do poder dele aqui dentro da minha casa E meu Deus do céu Eu nunca tinha visto um poder tão grande Ok Eu tenho que pesquisar sobre isso O Tutsuki, o Tutsuki tava vivo mais Algum escondido? Nas espreitas? Bom, ele falou que ele era o último Ele é o último vivo, sabe? Uhum E... Mas como ele seria tão forte assim Ao ponto de tu se impressionar com o poder? Bom, você sabe que o clã Otsutsuki Eles vão atrás de frutos do poder, né? Ah, sim, é verdade E se esse tempo todo ele ficou escondido Indo atrás de frutos do poder E comendo elas E ficou tão forte Que nem mesmo a Kaguya era capaz de superar esse cara Que nem o colecionador de olhos tinha, né? Sim Esse colecionador de olhos, fala nisso A gente já acabou com ele Faz muito tempo, né? Sim, sim Eu nunca mais ouvi falar dele Nunca mais ouvi Só ouvi rumores que tinha pessoas Sendo roubadas Com dois Jutsus Alguma coisa do tipo Será que ele pode Até mesmo Ter trabalhado pra esse cara Com o colecionador de olhos? Eu não sei Eu não sei Mas se tiver Imagina aquele olho Dele no meio Só ouvi a Kaguya, Tio Sasuke Quando a gente acabou com o colecionador de olhos O que que você fez com os olhos Que estavam lá no corpo dele? O olho universal Eu guardei no lugar que ninguém pode Ver Certeza? É E os olhos? Não vamos utilizar o olho universal E os outros? Os outros também Estão em chat Sete chaves No lugar Onde até eu dificilmente posso ir Tá, isso é bom Pelo menos ele não vai ter Serem esses olhos Tá Eu tenho uma ideia, Tio Sasuke Bom Você sabe que Esses caras aí Do clã Deles Eles nunca deixam passar Nenhum tipo de fruto do poder, né? É E eu tenho uma coisa Dentro de mim Que eu acho que ele vai querer Tá falando do seu poder da fruta? É Quando eu comi aquela fruta Do Momoshiki Lembra que você selou Dentro de mim? Boruto Você podia de selar Pra mim poder Meio que combater esse cara Boruto O que é isso, Sasuke? Sua forma branca Vai voltar daí Mas como que eu vou deixar ele Esse cara Vivo, sabe? Como que eu vou deixar ele E se ele reviveu o Momoshiki Você acha que ele não vai vir atrás de mim? A Kaguya Você acha que a Kaguya não vai vir atrás de você e do meu pai? Isso eu tenho razão Eu odeio quando tem razão A Kaguya fica muito irritada Porque você e meu pai selaram ela A gente não pode deixar isso acontecer De forma alguma Se a gente deixar uma isca pra ele Como assim você fala? Seu filho Saruto Não consegue fazer alguma coisa do tipo parecida com uma fruta do poder? Será que ele consegue? Ele não conseguia fazer antigamente? Ele não era usado pra fazer isso? Isso é verdade, né? A gente pode fazer meio que uma isca pra ele E sei lá Prender ele Colocar um tenro Alguma coisa do tipo E a gente vai ter ele como Prisioneiro Digamos assim Tá Temos dois planos então O teu primeiro ou o meu primeiro? Qual você escolhe? Eu acho que o seu, tio Sasuke Tá Depois qualquer coisa Se não der certo esse A gente tenta o teu Porque o teu é mais perigoso Tá Então vai começar com o Saruto Pra ele fazer isso E me encontra aqui daqui a pouco Pode ser? Tá Ai meu Deus do céu Viu? Ai cadê o tio Sasuke? Tá demorando pra chegar com o Saruto já Cadê? Cadê? Tô ficando agoniado Eu preciso Não Não pode ser isso Não, não, não Calma Quem é? Olá Hã? Você não O que que você quer de novo aqui? Boruto O que que você quer aqui de novo? Eu já falei Sai daqui O que que você quer? Boruto O que? Eu quero perguntar uma coisa pra você O que? Você tem a dádiva de saber o que é a força de um sacrifício, né? Pra quê? O que você quer que eu saiba isso? Sacrifício para um Bairr maior Sabe? É a minha família Então eu tenho que fazer isso O que que você quer dizer com isso? O que que você quer dizer com isso? Eu preciso de uma amostra de DNA de Tsutsukes Pra conseguir reviver meus irmãos E o que que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver que você e sua família tem muito a ver com isso Então eu preciso de um de vocês Pra extrair toda a amostra de DNA Como se a gente fosse deixar você pegar o nosso DNA, né cara? Ah, junto bola de fogo Calma Tenho uma coisa pra você O que? Você pode escolher entre você Seus filhos Um dos seus filhos Entre o seu pai Seu... Seu tio Sasuke Talvez ele você tem que aceitar E você? Quem você aceita? Nenhum deles Nenhum deles vai ser levado Nenhum deles vai ser levado Pra ressuscitar a sua família Você tem certeza disso? Tenho Tenho Nenhum deles Eles são a minha família Eu não vou deixar a minha família Ser levada pra sua família voltar Tá bom, Boruto Eu tenho que falar uma coisa pra você O que? Ah, como você fez isso? Você tem certeza Que você não quer Não Escolher? Eu não vou escolher Entre nenhuma das pessoas Da minha família, cara E se eu te der mais uma Daquelas tortinhas gostosas? Ah, para de falar disso Eu tô ficando irritado com você Boruto Eu não compre as coisas Eu não quero fazer isso à força Já falei Eu não vou escolher entre ninguém Na minha família Agora vá embora Você Tá desobedecendo minhas ordens Então eu vou ter que fazer isso Foi mal, Boruto Me desculpa Por que que meu pai tá ali? Por que que você tá fazendo com meu pai? Solta ele! Eu deixei ele inconsciente com um soco meu Eu vou levar ele daqui Não 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 Solta meu pai Solta meu pai O que que tá acontecendo aí? Tio Sasuke, quem queira é você? Tio Sasuke Bom, você pode ver já, Sasuke Que eu vou levar o seu amiguinho Não, você não vai fazer isso Solta o meu pai Solta o meu pai Eu vou subir daqui agora Solta o meu pai 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 Volta aqui Seu ladrão Tio Sasuke Sasuke, eu tinha Moruto, Zuma Tio Sasuke Não, 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 não Não Esse é outro truque que eu falei pra você Você viu o pôter dele? Eu dava um futebol de fogo nele E nem fazia nada nele Droga Eu tava observando em cima do telhado E agora? O que que a gente vai fazer, Tio Sasuke? O que a gente vai fazer pra ir atrás dele? Eu tentei falar com o Saruto Mas o Saruto não tava onde era pra estar Bom Não sei o que aconteceu A gente vai ter que atrair ele pra quê, Tio Sasuke? Porque a gente não pode deixar o meu pai sozinho com ele Senão o meu pai vai mesmo Ser meio que usado pra ressuscitar o clã do Tio Sasuke É, eu sei E vai ser usado como tributo É pior do que você imagina Sim Então vamos, Tio Sasuke A gente tem que fazer Não vai nem dar pra usar Ainda tem sim pra ressuscitar ele Então Temos que salvar ele Faz o seguinte, Tio Sasuke A gente vai ter que usar os nossos dois planos de uma vez só O que? Você diz libertar o seu poder? Libera Agora Buruto, mas Agora Buruto Vai, Tio Sasuke Não acredito que eu vou ter que fazer isso Vai, Tio Sasuke Vai Tá Bom É Vai Eu conto com ele Vai Eu conto com ele Ah! Ah!